Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Subdivision. Pesto, por Candalizia. Penalty. Segunda-feira. Segunda-feira, o call for 13.22. 10. Electric, para o fundo. Peace. Two pre-trills, por Alvino. 5 minutos, 10 segundos. 3 minutos, 4 minutos. . Agora vamos para o J. Gastro. Fala em número 6. Elevore, Abayo, third-seleva-se, para o outro vídeo. Dizinho para o outro vídeo, outro-seleva-se, para o outro vídeo. Abayo, o outro vídeo. Fala em número 4. J. Gastro. . 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 Zane Skoslo, segundo verso no fall. Penalty. Jim Greenhouse, Jemico Greenhouse, 3 minutos, 3 segundos. . 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 A fã de fã, a fã, a fã, a fã, a fã. Gostro. Noé, 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 Gostro. 1 minuto 57, 3rd quarter, score 87, 89, 81. 1 minuto 57, 81. 1 minuto 57, 81. 2 minuto 57, 81. 2 minuto 57, 81. 2 minuto 57, 81. 2 minuto 57, 81. 1 minuto 57, 81. 2 minuto 57, 81. 3 minuto 57, 81. 1 minuto 57, 84. 3 minuto 57, 81. 50 segundos. Foul. 13 no. 21. Subtite. Tagot for Bohan. And 13 no. 10 for Castro. 2 free throws, Edgar Alvino. Waaah! So much! Aaaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Laughter. Aaaaaah! Aaaaah! Aaaaaah! 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 Vamos ao passo a passo. . 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 Amém. 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 Safes. . . Fals. . 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 Adeca, 20, 9, Xocheta, Aldo Gheza. Elezat, sedeje. Kestrel, polegso. E Brina, por Aldo Gheza. Brina, por 20, 5, para Aldo Gheza. Brilho Sondar e Guadalajara. 13-13, Guadalajara Brilho. ... ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Jornal da Pepe, de Bombalo. Bravo! O que é o que é o que é? Bahia, Morana, Tango. . 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 Vamos lá. Vamos lá. . 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 , . . . Obrigado. O campeão do Jairão Guenard. O campeão do Jairão Guenard. 111, 98, 4 minutos 49, 4 minutos. 111, 98, 5 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 minutos. 121, 98, 5 minutos. 111, 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 98, 5 minutos. 121, 99, 6 minutos. 121, 99, 6 minutos. 111, 8 minutos. 121, 99, 6 minutos. . 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 Defensa, 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 defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, 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 defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa! Defensa, defensa! Defensa, defensa! 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 Obrigado. 2 points lead, L. G. Newell, with 29.4 seconds of O. S. O que é o que é o que é? 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 First game pa ni Derisa Luaip, People's Center. Napa-time na LG Uloboc, 116 contra 114, labao ng 0 bilyones. Napa-time na LG Uloboc, 116 contra 114, labao ng 0 bilyones. So, dapat nindot ang discarding sa coach sa Tagalog. So, tanawa na doon sa i-discarding sa coach sa Tagalog. So, kung mo shot ni Napa'y paglaom nga ma-overtime. So, discarding sa Tagasera, dili ni Paulon. So, manningkamot ni nga maka-shot ang Tagalog. So, ang mga ma-overtime sa Tagalog. So, ang mga ma-overtime sa Tagalog. So, intense kayo ang dua. First game pa lang ni Juniors. Ang mga ma-overtime sa seniors sa ni. To ang mga ma-overtime sa nak ng re'mant o kinomu. So, ang mga ma-overtime sa nag nagama. So, ang mga ma-overtime sa taken na junio sa Zahlen. Defens! 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 Ten segundos de cheio. Five seconds de cheio. Então, vamos lá! Vamos lá! Foul dao pa Joseph Joseph, no. 29, sa Lobok. Nakakuha pag-up foul lang siya na Boyunis. Labaw pag-up sila. Plus, penalty na. Six-point-two seconds na lang nabilhin. Omo shot ni Dua, perfect throws. No chance na good ang Lobok. Omo shot ang first throw. Ah, wala na, no chance na good. Seventeen, tolo na ilabaw. Omo shot na yun, no chance na good diba? In allah must no shot na. In allah must no shot na. In allah must no shot na. Omo shot na so plenty. Alah must no shot na. Omo shot na 5,000 ga? What the hell? e a Seira Bolliones resolution contra Lobac se CR 13 to 184 points lead Nang nadagan sa taga Shira Bollionis Intense kayo ando Actually, nagukod Ang Nagukod ang Shira Bollionis Gigan sa 1st 2nd 3rd quarter Dito na sila Nandito, nandito Discussive sa Sira Bollionis So guys, good luck Sa ating 2nd game Open division Dito na Shira Bollionis And Lobok Tangawa na to Gunsan na pagkaintin Sa ang 2nd game na to Sige Shoutout kayo sa ito Mga viewers Nandito Pag ito Like, subscribe Share sa itong Youtube channel Mga idols Sige Asasi Arab Bollionis Apoi Quartal Si James Castro Tchau, tchau. Tchau. Tchau.